Mano, parece que tá na hora do meu lecim da massa, mano. Não é possível que eu vou ter que fazer o lecim proibido, mano. Ah, smite vermelho mesmo. Esse jogo não é faz a build de titânica, né, mano? Vambora. Ó, o Rayon, galera, participando do chat em especial. Ele falou, salve, Kezi. Manda um salve pra minha tia, Elma Maria. Ô, tia, salve. Taquei o quezinho, segurei o quezinho. Na hora certa, aplicamos o quezinho. Esse é o lecim. Da massa. Vambora. Nossa, essa mosca é linda, mano. Linda, linda, velho. Essa é a verdadeira sonzeira, velho. Bom, mano, eu fiquei sem energia pro W. Eu ia sair vivo o mó swag, velho. Mas daivado com o sucesso. Cuidado no Nubot. Não vou ter o gold da Tiamat, infelizmente, velho. Matou a Vayne, tá bom. Tá worth. Larguei o campo e fui mesmo na brincadeira, hein, mano. Brabo, hein, galera. Cê é louco, fi. Cinco kills de seis. O lecim da massa tem. Não vai não, não vai não, cara. Não vai não. O que que é o tal do gank motivacional, né, mano? Cheguei lá dentro do cara, só apertei W nele. E foi isso, meu amor. Caralho, João Bigode. Ah, nem fudendo que a bola do Lulu não deixou eu matar o cara, velho. Ah, nem fudendo, mano, que eu sou tão ruim de lecinha, é. Sim, eu sou falho. Sim, eu estou sujeito ao erro. Sim, eu sou um ser humano. Mata ele, mano. Que tal o Orph se eu morrer? Ai, velho. Quase. Se eu fosse um pouco mais rápido. Mas foi bom a play. Matar o Gravitar tá bom. Pega a terceira barricada, hein, amigão? Boa. Três barricadas pro meu carry. E aí, galera? Eu vou fazer... Qual agora, hein? Hemodrenário com o Eclipse, hein, mano? Qual que vocês acham que é mais o Dream do Dream? É, meu, tá com cara de Hemodrenário mesmo esse jogo. Eu preciso tancar um pouquinho. Bom, Varus tá fedado. A Akari deu uma pequena vantagem pra ela. Posso fazer Playbot e Aralto. Let's get it. Quem entendeu, entendeu. Essa aqui não dá pra explicar, não. Sim, sou eu! Sim, sou eu! Vai matar eu ou não, mano? Que eu tô com medo. Boa. 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 Boa, alguém consegue achar essa música aqui separada? Será que tem ela mais de 10 minutos pra nós usar na abertura um dia? Sim, sou eu! Não precisa de espadas pra derrotar meus oporrentes. Eita desesperado, titio! Sim, sou eu Mateus e João Bigode Rapaziada, passando rapidinho aqui Só pra avisar que finalmente lançamos A coleção Rosas do Kenzie Produtos aí a partir de R$ 49,90 em parceria Com a loja, lançamos nossos Produtos da Rosinha, do Puro Suco Tem regata, moletom, camisetas Fique à vontade pra acessar Vamos tá deixando o link aí na descrição E lance a brabia imediatamente Receba Peraí, peraí Só deixa o like e o comentário Logo abaixo Aproveita e se inscreva Sim, sou eu Que qualidade, galera Qualidade, mano Vocês vêm aqui nessa live, viu Não, dá um sub aí, mano Na moral, mano Na moral, velho Tô só pegando fila nojenta Tô jogando bem pra caralho Todas as partidas Mas não é o suficiente Digo mais É capaz de eu perder esse jogo aqui ainda Tanto que tá uma carniça Mais um Manda um aí De presente aí, mano Valeu Dudduvi, mano Ixi, vai ter doideira essa música Qualquer idiota joga bem de lecinho, mano Eu sou a prova viva Olha o idiota na frente de vocês aqui agora Sim, sou eu Ô, louco O Aura Vortex foi meu DJ Uma vez no Evento Yoda Ô, mano Se eu tivesse acertado o Kexi Naquela Nami ali, mano Eu ia me curar muito Matar ela e sair vivo Eu ia ficar full life nela Só que eu errei, velho Vou trocar isso aqui Meu próximo item pode ser Cutelo Acho que é isso, né Bastão Battle, mano Não, né Nossa, mano Eu matei tanto a Vayner Game Tanto, tanto, tanto Mas eu acabei de deixar ela Ó o cara que eu campei Esse é o cara que eu campei Sim, é ele Valeu, dog Deixa eu colar ali Que vai ter doideira, mano Pelo barulho da música Vai ter doideira Dole uma Dole duas Dole três Parar aí Jogou bem honrado Esse, mano Ah, esse barãozinho Dos cria Vou embora agora Fazer cutelo mesmo Se se parar, mano Acho que cutelo aqui É o dream Vamos embora Nossa, eu tô pegando Todos os dragões ainda Nunu jogou mal, hein, mano Ele deixou um lecinho Pegar todos os objetivos, velho Todos Aí, pegado Emociona não, dog A Kay, a Vayne se esforçando pra Kay, tá? Destruímos o cara Mano, lecinho é forte, né, galera? Receba essa gameplay de lecinho, mano Receba Bagulho fácil do caramba Peguei a porra do esquema, porra Peguei a porra do esquema Pra ganhar uma partida no LOL, caralho Bagulho fácil do caramba, mano Peguei a porra do esquema Ganhamos Ai, sim, mano Graças a Deus Pô, namora aí Esse lecinho foi chinês, viu, mano Um pouquinho chinês foi, velho Moço, apliquei, mano A gameplayzinha, velho O time jogou muito bem também Escolhi a Malene certa pra acampar Pô, foi muito bom, mano Caramba Dano pra caramba também Nunuzi magro Agora que era a hora de apostar na vitória, hein Pra próxima Tchau